E aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito, muito bem. Eu acho que eu preciso atualizar vocês, né, de algumas coisas que estão acontecendo na minha vida. Como vocês viram aqui embaixo no título, hoje eu tenho um date. E pra falar a verdade, gente, eu tô assim, bem... sabe aquele frio na barriga? Quando você vai sair com alguém pela primeira vez? Então, é exatamente como estou me sentindo agora. Como a gente marcou mais ou menos umas 6 horas, 6 e meia, por aí, agora vai dar uma hora. Eu já vou começar a me arrumar, porque eu simplesmente vou gravar tudo pra vocês. Ai, gente, tô muito animada, juro. Eu preciso começar a me arrumar cedo. E também pra eu não me atrasar, porque hoje eu não quero me atrasar. Eu sei que eu vou começar a me arrumar, vou começar a enrolar e eu coloco música. Aí eu acabo sempre me atrasando um pouco, mas hoje eu vou tentar não me atrasar tanto. E é isso, gente. Tô muito animada, tô com frio na barriga, tô nervosa também. Primeira vez que eu vou sair com essa pessoa. E se vocês quiserem... Olha, eu já me comprometendo aqui pra vocês. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar depois com vocês como que foi esse date. Sabe, se eu gostei, se foi legal, se a vibe da pessoa também bateu. Porque quando a gente combina, assim, de marcar e de sair com uma pessoa, a gente precisa pensar em tudo, né? A gente precisa analisar tudo. A vibe, as conversas, enfim, tudo. Então, se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar mais com vocês. Sobre esse date, é só você deixar o like. Já se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita. E lembrando vocês que meu Insta é esse que está passando aqui na tela. E também todas as minhas outras redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Então, assim que o vídeo acabar, você já aproveita pra ir lá embaixo na descrição. Me acompanhar nas outras redes também. Aí você pergunta, Lawanda, você já sabe a make? Não. Você já sabe, o look, não, eu não faço a mínima ideia. Eu só tenho uma certeza. Hoje eu preciso estar belíssima. Juro pra vocês, hoje precisa ser o auge da beleza, entendeu? Então, eu tô muito animada, já vou começar a me arrumar, vou tomar meu banho. Mas eu também preciso comprar uma máscara de hidratação de cabelo. Ai, gente, eu nem acredito. Será que eu vou desencalhar? Ai, meu Deus do céu, eu não sei. Só Deus sabe, entendeu? Eu só sei que hoje eu tenho um date, tipo, eu vou sair... Meu Deus do céu. Ai, que frio da barriga. Parece que eu tô com um monte de borboletas, sabe? Enfim, como eu estava falando pra vocês, eu preciso comprar uma máscara pra fazer hidratação no meu cabelo. Então, eu vou sair agora pra ir atrás dessa máscara e comprar mais um produtinho daquele de olheira, sabe? Eu acho que eu vou comprar aquele. Coloco aqui embaixo, porque ele é muito bom. Desincha também, hidrata, enfim. O skin care em si, ele ajuda muito na maquiagem. Porque a pele precisa estar bem hidratada. Então, eu preciso comprar esses produtinhos. Vou aproveitar agora, que parou de chover aqui em São Paulo. Gente, assim, eu espero que não chova. Na verdade, já estava chovendo. Parou agora, assim, que eu comecei o vídeo. Mas, eu espero que não chova mais à tarde, à noite. Porque eu vou sair, meu cabelo precisa continuar bonito. Aqueles probleminhas, assim, básicas, né? Se preocupando com o cabelo e tal. Mas, gente, é real. Eu vou ter um date. Eu preciso estar muito bela hoje. Vocês vão acompanhar tudo. Cheguei em casa. Essas luzes estão ligadas? Comprei algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês agora. O mais engraçado é eu toda iludida falando, não, vou aproveitar pra sair agora. Que a chuva parou. Gente, eu saí de casa, entrei no carro, começou a cair o mundo aqui em São Paulo. Mas, tudo bem. Tomei chuva, porém, consegui comprar as coisas que eu precisava comprar. Eu tinha comentado com vocês que eu queria comprar aquele produtinho que eu mostrei no último vídeo. Que eu coloco aqui nas olheiras, sabe? Pra hidratar. Porém, dessa vez, eu decidi comprar esse produto aqui. Entenderam? Pra eu hidratar os lábios. Não, mas eu decidi comprar esse produto pra testar. Eu nunca usei ele antes. Comprei mais uma espatulazinha, porque eu comprei também essa máscara de hidratação. A mulher me falou que é muito, muito boa mesmo. Então, eu decidi comprar pra testar. Primeira vez que eu vou usar ela. Um novo Curvex, que eu estava precisando muito. O meu Curvex já tá todo zoado. Uma toca pra hidratação. Essas tocas, assim, ajudam muito na hora de fazer hidratação, porque ela meio que dá uma esquentada, sabe? Agora eu vou tomar meu banho. Nossa, gente. Olha isso. Meu cabelo tá, assim, realmente precisando de uma hidratação de bastante nutrientes. Se eu vou sair com a pessoa pela primeira vez, eu tenho que tá impecável. Terminei o meu banho agora. Gente, isso aqui, ó, é chuva. Pois é, eu vou ter que sair na chuva, mas eu tô tentando não manter plena, entendeu? Eu tô focando apenas no momento, no date e no jantar. Agora eu vou passar a minha máscara de hidratação no cabelo. E assim, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Se a pessoa lava o cabelo, se a pessoa faz hidratação no cabelo pra ver você, tem que valorizar 300 mil vezes mais, viu? Porque dá trabalho? Dá trabalho. Mas a gente quer manter a plenitude, entendeu? A gente quer continuar com o cabelo bonito, a gente quer fazer o close. E é exatamente o que eu vou fazer agora. A minha manteiga hidratante que eu mostrei pra vocês que eu comprei. E eu adorei o cheiro, gente. Eu juro pra vocês. Eu vou fazer o meu skincare. Ignorem essa touca na minha cabeça. Ignorem completamente. Gente, a gente fica assim, mas depois a gente arrasa, fica bonita, entendeu? E eu quero fazer uma make maravilhosa, uma pele que fique perfeita. E pra isso, o skincare precisa estar perfeito também. Então eu vou começar lavando. Eu vou usar esse meu produto aqui. Esse meu gel de limpeza da CeraVe. Que ele é muito bom. Eu adoro demais. Já lavei o meu rosto. Gente, fazia tempo que eu não usava esse sabonete. Que eu estava usando um ou outro de espuminha. Que ele deixa a pele bem fresquinha. E esse daqui deixa ela bem sequinha, assim, sabe? Eu gosto bastante. Esse CeraVe é um da Simple Organic. Gente, eu tô adorando ele. Eu comprei ele recente e eu estou usando todos os dias. De manhã e à noite, antes de dormir. Ai, meu Deus. Quase que eu derrubo a cama. Vou passar agora. Vou hidratar os meus lábios. Que eu vou passar batom hoje. E aí os lábios precisam estar bonitos. Gente, eu não sei se vocês são assim, mas eu reparo em literalmente tudo quando eu saio com a pessoa. Juro. Tudo mesmo. Então, por isso que eu gosto de pensar em tudo, sabe? No cabelo, nos lábios, na pele, na make, no look, nos acessórios, no perfume, em tudo. Já tirei a minha máscara. Gente, vocês acreditam que eu gostei do hidratante labial? Eu juro pra vocês. Deixou a boca, não sei, macia, sabe? Enfim, já tirei. Já tirei também a máscara do que estava no meu cabelo. Eu deixei mais alguns minutinhos. E eu tinha passado só o shampoo. Aí eu passei a máscara de hidratação, tirei agora e passei o condicionador da mesma linha do shampoo. E eu adoro essa linha, juro. O cheiro é maravilhoso. Agora vamos para mim. Que eu tô animada, ansiosa e nervosa. Tudo ao mesmo tempo. Calma, deixa eu testar aqui a câmera. Acho que assim fica melhor, né? Qualidade, no caso. Eu vou deixar a minha janela aberta. Ó. Vocês estão ouvindo o barulho? Isso é chuva. Por mais que esteja chovendo, tá fazendo calor. Um pouquinho, pelo menos. Então, eu vou deixar assim a janela aberta. Pra entrar um ar. Porque eu vou começar a me maquiar agora. E eu já não gosto muito da sensação de estar assim maquiada ao ponto máximo. Sabe? Rebocão. Eu fico um pouco agoniada. Eu não sei se só eu sou assim. Se você sentir essa sensação também. Por favor, comenta aqui embaixo que eu quero me identificar com alguém. Tipo, a sensação de estar maquiada. Base, essas coisas. Me agonia um pouco, sabe? Eu vou usar essas presilhinhas aqui. Olha só que bonitinha. Pra prender aqui o meu cabelo. Pronto. Vai ficar assim. Ignorem. Que a gente ainda vai ficar bonita. Ainda vai vir a plenitude. Bom, vou começar passando o primer. Eu já sei a maquiagem que eu vou fazer. Nossa, eu pareci bastante. Esse primer aqui, ele é muito bom. Ele é um primer para... É um primer glow da Kiko. Gente, eu vou fazer uma make pra causar impacto. Porque como eu falei pra vocês. A primeira impressão é a que fica. Entendeu? É importante a gente chegar já assim no tchan, no auge da beleza. Tipo assim, nossa, eu tô maravilhosamente bem. Entendeu? A gente tem que chegar pra causar impacto. Então, eu pensei em fazer o clássico que não tem erro. E que é romântico também. Acaba sendo uma maquiagem romântica. Claro, delineado e batonzão vermelho. Ai, meu Deus do céu. Ai, frio na barriga. Mas vai dar tudo certo. Eu estou ansiosa. Quando a gente pensa em primeiro encontro, a gente fica meio assim, né? Meio inseguro, digamos. Mas quando a gente se torna uma pessoa segura de si, ele quebra a cabeça que a gente imaginava. A gente vê que é mais tranquilo. Porque nós somos confiantes, sabe? Nós somos pessoas confiantes. Eu passei primeiro corretivo. Eu vou passar base. Mas eu passei primeiro corretivo pra ficar mais... Eu sinto que quando eu passo primeiro corretivo, depois a base e depois o corretivo de novo, A base funciona melhor na minha pele. Eu sinto que ela fica mais uniforme, sabe? Então, tipo, as olheiras cobre mais e tal. Fica uma camada, assim, mais intensa. Então eu estou passando aqui o corretivo. Eu vou fazer uma pele mais natural. Mas que ainda fica, tipo, bem feito, sabe? Então, agora eu vou fazer a minha sobrancelha. Quem me acompanha sabe que esses últimos dias eu não estou mais fazendo, não estou mais preenchendo ela. Tipo assim, preenchendo pra passar sombra, caneta, essas coisas. Agora eu estou viciada em passar sabonete de glicerina na minha sobrancelha pra fazer aquele efeito de swap brown, sabe? Então é exatamente o que eu vou fazer hoje. E não só hoje, né? Todos os outros dias da minha vida. Porque eu estou viciada. E ele dá uma super levantada no olhar. Temos batom vermelhão. Pronta pra passear, pronta pra ter um jantar em Paris com essa maquiagem. Eu juro, gente. Agora é hora do cabelo. Eu vou ignorar que eu fiz bagunça ali e que tem maquiagem até em cima da minha cama. Já comentando com vocês, vou fazer babyliss. Porque eu acho que vai combinar mais com a make, com o cabelo. Com a make, com o look, com os acessórios, com tudo. E babyliss causa impacto, entendeu? Tem a sua presença. Então é exatamente o que eu vou fazer hoje. Vamos de babyliss. E eu estou ansiosa. Ai, gente. Estou ansiosa. Estou nervosa. Eu estou tudo hoje. Mas vai valer a pena porque eu tenho certeza que vai ser um date especial. Primeiro eu vou secar com a escova e aí depois eu vou vir com babyliss. E vou passar o meu produtor térmico também, de sempre. Que eu adoro ele. E vai dar tudo certo. Vai ficar lindo esse cabelo. Impecável. Eu já sei o que eu vou usar. Então hoje não vamos ter mistérios de look. Então eu vou optar pelo que não tem erro. Pelo óbvio do óbvio. Vestido Preto. Que ele é lindo. Sensual. Tem que ter uma vibe mais sensual também. Que por causa... Porque é justamente um date. E confortável. Não vai ter erro hoje. Como não está fazendo muito frio nem muito calor. É um vestidinho muito levinho. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ele é muito leve. E ele é de manga comprida. Então vou nesse. Hoje eu vou de salto sim. Tá, meus amores? Eu vou de salto sim. Deixa eu explicar pra vocês. Como a gente vai sair pra jantar. Aí eu vou ficar a maior parte do tempo assim meio... Sentada na cadeira e tal. Ali naquela vibezinha romã. Gente, eu vou de salto. Pra sustentar o look. Pra combinar com todo esse arquétipo. Vou de salto. Só tô na dúvida. Qual que eu uso? Ou eu uso esse. Nossa senhora. Esse salto é maravilhoso. E ele é lindo demais. Ou... Eu uso o que tem brilho. Que ele também... Também é lindo. Meu Deus. Agora estou muito na dúvida. Qual que vocês usariam? O de brilho? Ou o preto casual? Eu acho que eu vou no preto casual, hein? Porque tipo, o de brilho é bonito. Mas o... O batom vermelho, ele traz essa vibe mais clássica. Entendeu? E aí, esse pretinho aqui, ele é bem clássico. Combina. Então acho que eu vou nele. Já estou pronta. Já vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou passar só o meu perfume agora. Carolina Herrera. Já passei creme nas pernas também. Gente, eu adorei o meu look. Eu tenho certeza que eu arrasei muito. Não. Mas olha isso daqui. Gente, vestidinho preto não tem erro. Coloquei essa bolsa aqui que ela tem essas correntes. Que ela é mais formalzinha. Eu adorei. Já coloquei minhas coisas aqui dentro. Como eu falei, vou com esse salto que eu acho que combinou mais. Até porque tem corrente na bolsa e com aquele brilho não ia combinar. Porque aquele brilho é prata e eu estou com acessórios dourados. Mas é isso. Já estou saindo. Falta pegar a máscara. E já passei perfume. Tudo ok. Desodorante. Tudo ok. Agora estou indo para o meu date. Olha só. Já devo sair. Já está na hora de eu sair pra falar a verdade. E é isso. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like se você gosta de Arrume-se comigo. Se você quer saber mais como que foi o meu encontro. Ai gente, estou muito nervosa. Parece que está aquele frio na barriga, sabe? Então. Se você quiser saber mais detalhes. Já se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Me siga lá no Insta. Que aí você está passando a tela pra vocês. E as minhas outras redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso. Amei muito meu look. Amo muito vocês. Depois eu conto mais. E deixa eu ir. Um beijo e até a próxima.